Oi gente, sou a Leila Mello, comecei mais um vídeo aqui pro canal, tô chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Já aproveito pra fazer parte da nossa família, se inscreve, deixa o like, que sai vídeo novo quase todo dia por aqui, tá certo gente? Tô aqui na fila do alumínio, perto da entrada aqui do estacionamento das agarobas, ó, que se tem ali na frente, tem esse box aqui, que tem muita variedade, pessoal Vou começar aqui mostrando os espelhos pra vocês, olha só, tem esses espelhos grandes aqui, que saem na R$85,00, ó Aí tem os menores também aqui, tem vários modelos aqui pra vocês, ó, várias cores, esses modelos saem R$38,00, ó Tem esses menores que tá saindo a R$28,00 E tem esses menores aqui que saem a R$22,00 Aí tem até lilás esse, ó, tem verdinho também, tem esses redondos aqui, que é super elegante deles, tá saindo R$90,00 Aí aqui também eles trabalham com panela de pressão, tá certo gente, ó, vários tamanhos de panela de pressão Essa tá saindo a R$80,00, a preta R$82,00 Aí aqui tem ela de... Essa de quanto litro? Sete Ó, pessoal, sete litros, saem a R$55,00 E a pretinha ali a R$57,00 Aí aqui tem outros, ó, outros tamanhos pra vocês, saem a R$40,00 Essa menorzinha também sai a parte, só que essa pretinha E a polida sai a R$38,00 Aí eles também trabalham com filtro, ó As fruteiras tá quanto? 68 Ó, pessoal, R$68,00 as fruteiras Aí tem, é, branquinha e preta também Aí aqui tem essas frigideiras, ó, com quatro peças Tá saindo a quanto essa? R$30,00 R$30,00, ó Aí aqui tem mais mercadoria pra vocês, saindo a R$17,00 Aqui tem mais cores de filtro E o filtro sai quanto? Esse tá de... R$57,00 Ó, gente, R$37,00 Tá, trocou o valorzinho aqui E esse R$35,00 Esse daqui é... É pintado, tá vendo? Aí aqui também tem faqueiro, ó Vários modelinhos de faqueiro aqui pra vocês Tem esses modelinhos que é mais simples E tem esses daqui que sai R$35,00, ó Aí tem várias cores aqui pra vocês Aqui também tem esses kits, ó Sai na R$75,00 Tem cada cor linda, gente, por aqui Aí tem kitzinho de banheiro também Sai na R$58,00 Tem muita mercadoria topa, viu, gente? Aqui nesse box Tem esses modelinhos aqui Tem... É... Difusor também Tem esses modelinhos de... Jogo, ó Esse são quantos? R$27,00 R$27,00? Ó, pessoal, R$27,00 Aí tem outras cores que só tem feito Só tem feito, viu, gente? Tem processador também, ó R$30,00 o grande E o menorzinho sai a R$20,00 Aí aqui tem também essas talas, ó De coração que é linda Sai na R$15,00 A redondinha também sai a R$15,00 Tem essa menorzinha aqui Aqui tem mais mercadoria pra vocês Tem vários modelos de garrafa térmica também, ó Várias cores Tá bem linda, né, gente? Aí aqui, deixa eu ver o valor dessa certinho pra vocês Tá saindo quanto essa? Olha só, gente Ó, pessoal, R$23,00 Aí tem as menores aqui E essas? R$20,00 Esse modelo aqui sai R$90,00 Aí aqui tem açucareiro também Tem esses kitzinhos aqui, ó Esse daqui não tá com preço Aí aqui tem esses modelos também Ali tem mais mercadoria Vou lá mostrar pra vocês Aqui também tem xícara, ó Sai na R$10,00 Várias cores também, tá vendo? Tem esses modelinhos pro dia das mães, ó Com frase Tem dia das mães também Tá bem linda Sai na R$10,00 também Tem boleira Sai na R$45,00 Todo de vidro, tá, pessoal? Tá linda Tem esse modelinho também R$35,00 Tem essas coisas aqui, ó De passar pra não na casa Eu esqueci o nome Mas tá saindo R$65,00 Aí tem várias cores também Aqui também tem esse modelo de boleira, ó R$45,00 Aqui tem mais pecinhas pra vocês, ó Olha só, gente Que variedade boa tem por aqui Muita peça perfeita Olha só Vários tamanhos Vários modelos aqui pra vocês E o bom é que tá tudo com preço Tá vendo? Dá pra vocês verem direitinho Os valores, né? Aqui tem esses modelinhos, ó Decoração Que é super lento Sai na R$15,00 Tem esses modelos de suqueiro também Sai na R$170,00 Olha só Perfeito, né, gente? Aí aqui tem mais pecinhas, ó Esses modelos sai R$22,00 Tem esses modelinhos também Olha só R$25,00 Aqui tem toda a linha da Lio também, ó Tem várias marcas aqui pra vocês Muita variedade, viu, gente? Aí aqui tem mais peças, ó Tem peito esquerdo também R$35,00 Tem nessa cor e nessa corzinha Ah, não, pessoal É a mesma cor Só que aqui tem mais unidades Tá vendo? Com a alcinha Tá linda Aí tem esses modelinhos também Deixa eu ver o valor Ó, gente Sai na R$10,00 Aí aqui tem mais peças Tem jogo de taça também Por aqui Olha só R$85,00 o joguinho Esse modelinho é R$90,00 Aí aqui tem mais cores, ó Tá bem R$85,00 Todos aqui em cima Todos aqui em cima são R$85,00 Com seis taças, tá certo? Aí aqui tem mais, ó Pente de sogueira pra vocês Ali tem Marinex, ó Vários tamanhos, tá vendo? Esse modelo está R$50,00 Tem essa aqui, vem três unidades Essa aqui não está com valor Pessoal, eles enviam a partir de R$300,00, tá certo? Nas excursões Aí só chamar eles aí Fazer o pedido de vocês Deixa eu passar o contato deles aqui Rapidinho pra vocês Olha só Esse é o contato Só chamar eles aí Fazer o pedido de vocês, tá certo? Tem muita mercadoria top Deixa eu mostrar a localização certinha aqui pra vocês Olha só, gente Aí é bem pertinho do Estacionamento das Alvarobas aqui, ó Só vem nessa rua principal Que vocês vão achar logo esse box, tá certo? De utilidade Muita coisa perfeita por aqui Aí aqui também tem joguinho de pratos, ó Sai de R$30,00 o joguinho Aqui tem mais jarras, ó Vários valores de jarra Esse modelo está R$35,00 Aqui também R$35,00 Tem joguinho de jarra com copos Sai de R$37,00, ó Aí aqui também tem esses modelinhos de Pra enxugar a louça, né? Pra colocar os pratos, ó Sai de R$80,00 Tem várias cores Aí só chamar eles aí Fazer o pedido de vocês, tá certo? Gente, aí aqui tem mais modelos, ó De copos, ó Sai de R$67,00 Aí vem a jarrinha também E os copos, tá certo? Gente, aí aqui tem mais mercadoria Só faze o pedido de vocês aí com eu Tchau, tá certo? Tchau, tá certo? Tchau, tchau! Obrigado.